Olá, seja bem-vindo à disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação. Meu nome é Dione Souza, sou graduada em Redes de Computadores pelo Instituto Federal do Espírito Santo e estou fazendo mestrado em Pesquisa Operacional e Inteligência Computacional na Universidade Cândido Mendes. Agora vamos falar da nossa disciplina? Aqui você entenderá como a tecnologia pode ser utilizada de forma colaborativa, em especial na educação à distância e identificará as características de vários recursos tecnológicos. Assim, esperamos que seja capaz de utilizá-los pedagogicamente para enriquecimento da aprendizagem. Daremos ênfase ao uso da webconferência, uma forma de comunicação síncrona que pode ser gravada para posterior visualização pelos alunos. A pesquisa TIC Educação, do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação, CETIC-BR, destaca como desafios as oportunidades na alocação da infraestrutura, a capacitação do professor para o uso pedagógico das TICs e as mudanças no contexto do professor. Para ser aprovado nessa disciplina, você precisa alcançar 60% de aproveitamento. Os 100 pontos da disciplina estão distribuídos em várias atividades. Nas suas descrições, você verá o valor que atribuímos a cada uma delas. Desejo a você um excelente aprendizado e muito sucesso!